Eu sou uma pessoa que tenho 76 anos de idade, já vivi tudo que um homem poderia viver na vida. Eu não tenho espaço pra ódio, eu não tenho espaço pra vingança, eu não tenho espaço para não acreditar que o amanhã vai ser melhor. A vida, ela tem que ser feita de alegria, de esperança, e os teus gestos tem que ser pra isso. É a família brasileira que quer mudar o Brasil. A gente quer um Brasil mais justo, a gente quer um Brasil mais democrático, porque a gente tem um Brasil que garanta a família, todo santo dia, o café da manhã, o almoço, a janta, o emprego, o lazer e o prazer. Porque é pra isso que a gente quer cuidar do povo brasileiro, é pra fazer com que a família viva bem. Tudo depende de você, você é o seguinte, vai chegar um dia, você acha que você é anônimo, você que tá me vendo acha que é insignificante, eu não valho nada, porque ninguém me ouve, ninguém me escuta, ninguém sabe que eu existo. Vai chegar um dia que você vai sair de casa e vai votar. Mas naquele momento você é a pessoa mais importante desse país. E você vai ter que tomar a decisão que Brasil que você quer. Se é o Brasil do ódio ou o Brasil do amor, se é o Brasil da bondade ou o Brasil da maldade, se é o Brasil da verdade ou o Brasil da mentira. Pense e escolha. Tá nas suas mãos. Pense e escolha.